Chegamos na 34ª rodada do Cartola 2024, faltam apenas 5 para o fim da temporada. Fechamento de mercado vai ser no meio de semana, hein? Quarta-feira, feriadão e atenção, hein? Às 10h59 da manhã, mercado vai fechar de manhã. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação pra vocês em todas as posições pra ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games. E esse é o nosso vídeo de dicas da 34ª rodada do Cartola 2024. Como eu já falei, reta final, faltam apenas 5 rodadas e estamos prontos aqui com mais o conteúdo pra ajudá-los a terminar muito bem a temporada. Conto com o like de vocês, então cliquem aí no joinha, rápido, de graça, é super importante pro canal. Se por acaso não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo, enfim, todo esse pacote que nos ajuda bastante, tá certo? A última rodada foi lá atrás, antes da data FIFA começar, o campeonato ficou um tempinho parado aí, mas lá atrás a média, na rodada 33, foi de 45,03 pontos. Aqui, o extrato do nosso time principal, sempre dou essa prestação de contas pra vocês, nosso time fez 88,85 pontos aí na última rodada. Sei que vários de vocês passaram de 100 pontos aí na última rodada, então me contem quantos pontos aí vocês fizeram na última rodada. Parabéns a quem vem de mitada e vamos aí manter esse ritmo. Agora, pessoal, bora lá ver o que a gente vai ter à disposição nessa rodada 34. Vai ter um jogo a menos e esse fechamento de mercado, né? Jogos já podem começar a aparecer aqui pra eu dar esse alerta. Atenção, pessoal. Primeiro jogo da rodada, Corinthians e Cruzeiro, é o jogo mais importante, jogo interessante pra gente. Só que ele é 11 da manhã da quarta-feira, feriado da Consciência Negra. Então, pessoal, o mercado vai fechar às 10h59, não se percam no horário, o mercado não fecha de tarde, fecha de manhã, 10h59. Além de Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e São Paulo, Atlético-Pranense e Atlético-Unenense, outro jogo interessante pra gente, Cristium e Vitória, Bahia e Palmeiras. Virando a página, Clássico Gaúcho, Grêmio e Juventude, Cuiabá e Flamengo, prévia da final da Libertadores, Galo e Botafogo, Vasco e Internacional. E um jogo na sexta-feira que não vale pro Cartola, Fluminense e Fortaleza. Então vamos lá, pessoal, dicas, posição por posição, começando pelo gol. E ele está aqui, Hugo Souza, do Corinthians. Corinthians é o principal favorito da rodada. Vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e se distanciou da zona de rebaixamento e agora, veja só, sonha até com pré-libertadores. Afinal, o Brasileirão pode ter G8, G9, o Corinthians pode beliscar uma vaguinha aí, time que vem bem motivado. Time paulista não sofreu gols em duas das últimas três rodadas. E aí vem o fator confronto também, que pode favorecer o Hugo Souza, né? O Corinthians vai jogar em casa contra um Cruzeiro totalmente reserva. Cruzeiro, pessoal, por que o Cruzeiro reserva? Porque está focado na final da Sul-Americana, que é no próximo sábado. Então, Corinthians em boa fase, em casa, contra o Cruzeiro totalmente reserva, sem Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim. Bom jogo para o Hugo Souza, por isso é o meu indicado principal, tá certo? Outras opções aí para o gol. Mikael, do Atlético Paranaense, Marquezinho, do Grêmio, John, do Botafogo, o Everton, do Palmeiras e o Rafael, do São Paulo. Então, lembrando aqui, né? Quem tem selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada. Quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora para os zagueiros e está aqui Rodrigo Eli do Grêmio. Pessoal, difícil, né? Escalar zagueiro, a gente não tem nenhum nome muito unânime aí nessa temporada. E aí, considerei o Eli interessante para passar para vocês por alguns dados aí que eu levantei. As duas últimas rodadas, por exemplo, ele passou de quatro pontos, mesmo sem bônus de saldo de gols. O que é raríssimo aí para as zagueiras, ele conseguiu isso nas duas últimas rodadas. Aliás, pessoal, o Rodrigo Eli vem de sete rodadas seguidas fazendo acima de dois pontos. Sete últimos jogos do Cartola. Foi um dado que eu até já citei no desafio do professor Verdes Cazão, né? Aliás, quem não viu, veja aqui, clique aqui em cima, né? E é realmente um pequeno diferencial aí que tem para zagueiro que é uma posição tão difícil, né? O SG nesse jogo, beleza, é arriscado, mas também não é nenhum absurdo. Tem a bola aérea, o Rodrigo Eli já tem gol no Brasileirão. Então, por isso, é o meu indicado para vocês. Outras opções aí para a zaga. Gustavo Henrique do Corinthians, o Thiago Heleno do Atlético Paranaense, o Sabino do São Paulo, porque existe a possibilidade dele jogar de lateral, tá certo? Alexander Barbosa do Botafogo e o Murilo do Palmeiras. Seguindo em frente com laterais agora, e ele está aqui, outro jogador do Grêmio, o Reinaldo, nosso King Naldo. E aí, né, pessoal, quando eu destaco o Reinaldo por aqui, é pensando na ofensividade, né? SG, como eu falei, sempre um pouco mais arriscado, ainda mais em clássico, mas é um lateral que está sempre muito presente no ataque, envolvido com bolas paradas. O Reinaldo é o segundo lateral que mais finaliza no Brasileirão. E se a gente pegar só finalizações no alvo, aquelas finalizações realmente que vão a gol, está aqui o líder, ó. Reinaldo é o lateral que mais tem finalizações defendidas no Cartola 2024, tá certo? E lógico, não vamos esquecer que ele é o cobrador de pênalti do Grêmio. Esse sim, um grande diferencial, um lateral que cobra pênalti. Então, Reinaldo está aqui destacado, beleza? Outras opções aí para a lateral. Matheusinho, do Corinthians. Esquivel, do Atlético Paranaense. Matheus Bidu, do Corinthians. O Rubens, do Atlético Mineiro. E o Juninho Capixaba, do Bragantino. Pessoal, estão gostando aqui do vídeo? Não deixou o seu like ainda? Faça isso agora. Clica aí no joinha, pessoal. Conto com o like de vocês. E também aquele convite para vocês me seguirem no Instagram. Professor Adriano CDC. Lá mais um canal que eu posto conteúdos para vocês. Ajudo vocês, né? A gente interage. Então, me segue, Professor Adriano CDC. Já olhando agora para a parte mais ofensiva do time, vamos para os meias e eles. Está aqui, Garro, do Corinthians. Já adianto. Unânime na rodada. Unânime o Garro, tá certo? Por quê, pessoal? Pega os últimos cinco jogos do Garro em casa. A média dele é de 14,4 pontos. Não errei. Eu não falei do último jogo que ele fez 14. Não, não. A média dele, nos últimos cinco jogos em casa, é de 14,4 pontos. Acho que eu nem preciso me alongar muito mais, né? Jogador dos melhores meios que a gente tem na temporada. Sete gols, sete assistências. E, além disso, esse panorama, esse contexto favorável na rodada para o Corinthians. Então, Garro, inclusive boa opção de capitão, hein? Inclusive boa opção de capitão para essa rodada, o Garro do Corinthians. Outros meias bons que temos à disposição que eu enxergo potencial. O Lucas Moura, do São Paulo. O Veiga, do Palmeiras. Nicão, do Atlético Paranaense. Cristaldo, do Grêmio. E o Alan Patrick, do Internacional. Bom time de meias aí para a rodada, beleza? Agora, pessoal, vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Bet365, cartoleiros. A Bet365 é a parceira do canal aqui para apostas esportivas. Simplesmente uma das plataformas de maior renome mundial regularizada para atuar aqui no Brasil. Plataforma, pessoal, confiável, segura, muito intuitiva, fácil de usar. Suporte ali 24 horas, seja por chat, por e-mail, né? E, logicamente, preza pelo jogo responsável. Deixa eu compartilhar com vocês uma aposta que eu já fiz lá na Bet365 para a próxima rodada do Brasileirão. Então, montei essa múltipla aqui, ó. Vitórias de Corinthians e Atlético Paranaense na próxima rodada. Dois dos principais favoritos na rodada. Tim Paulista joga em casa, em boa fase, contra o Cruzeiro totalmente reserva. Atlético Paranaense motivado por uma vitória contra o Galo, jogando em casa, mais uma vez, então, diante da torcida, precisando vencer e contra o Lanterna, aí já virtualmente rebaixado, Atlético Goianiense. Essa múltipla aqui deu cotação em cima de dois lá na Bet365, então, compartilho aqui com vocês. Tá certo, pessoal? Bet365 não tem só o Brasileirão, logicamente, né? Todas as outras principais competições internacionais, nacionais, está chegando aí a final da Sul-Americana, final da Libertadores, tem outras modalidades e esportes, para quem curte também, está tudo lá. A melhor experiência em aposta esportiva está na Bet365. Vou deixar o link para vocês acessarem aqui no comentário em destaque do vídeo e usem o meu cupom, né? ADRIANO. Lembrando, só para maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade. Agora é a vez deles. Atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e vai ser outro jogador do Corinthians que eu vou chamar por aqui. É ele, Iuri Alberto, que, assim como o Garro, vive uma fase espetacular. Nos últimos sete jogos do Corinthians, ele tem oito gols. Pega as últimas dez rodadas dele no Cartola. Em nove, ele participou de gol. Seja com bola na rede mesmo ou com assistência. Então, esse dado, pessoal, é muito interessante para a gente, né? Nos últimos dez jogos que o Iuri Alberto participou no Cartola, em nove ele participa de gol. Então, mostra uma regularidade muito interessante. Ele é aquele atacante que não joga só por uma bola, ele vive tentando, chuta, se esforça, enfim, muito participativo. No jogo, média de quase sete pontos em casa. E Iuri Alberto está aqui destacado e vai ganhar aquela moral comigo na rodada. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Iuri Alberto do Corinthians na rodada 34. Beleza, pessoal? Vamos ver quem é que pode fazer companhia para o Iuri Alberto aí nessa próxima rodada. Vamos lá, começando pelos internacionais, né? Breath White do Grêmio, nosso Breath White, nosso brefinho do Grêmio aí. Temos também o Depay do Corinthians, companheiro aí do Iuri Alberto. Huck do Atlético Mineiro. Julimar do Atlético Paranaense. E além do Luciano do São Paulo. O técnico, logicamente, quem vai aparecer aqui é Ramon Dias do Corinthians, que é o principal favorito da rodada por tudo que eu já falei aí no vídeo. Mas temos outras opções de treinador também, né? Lúcio Gonzalez do Atlético Paranaense, o Renato Gaúcho do Grêmio, o Abel Ferreira do Palmeiras e o Zubel Dia do São Paulo. Coloquei minha faixa de capitão no Iuri Alberto, mas como eu já falei para vocês, o Garro, que eu acho que é um capitão bem interessante para a rodada. Breath White também do Grêmio e o Depay também, outras opções aí para capitanear o seu time. Bora lá, vem então. Time principal, rodada 34 entrando na tela para vocês. Vamos escalados, pessoal, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Reinaldo nas laterais, Rodrigo Eli e Thiago Heleno na zaga. Meio de campo com Lucas Moura, Garro e Nicão. E o ataque com o Breath White, o Depay e o Iuri Alberto, o capitão. Técnico, Ramon Dias. Custo time, 110,11 cartoletas. No banco estão Mikael, Esquivel, Beleze, Cristalzinho e Pavon. Bom, pessoal, fechamento de mercado no meio de semana, fica complicado para mim fazer live, então a gente não vai ter live de fechamento de mercado aí para essa rodada, tá? Mas lá no Instagram, reforçando o convite para você me seguir, né? Eu abro caixinha de perguntas na terça-feira e aí noite de terça, manhã de quarta ali pertinho do fechamento de mercado, posto respostas para vocês ali também para ajudá-los com as principais dúvidas que vocês mandarem por lá. Então, fica ligado no meu Instagram para a caixinha de perguntas que eu vou abrir por lá, beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. O time aqui, pessoal, focado é em ganhar cartoletas, pessoal. Aqui o que eu quero é encher o bolso, acumular patrimônio nessa reta final, que é para ajudar, né? Quem disputa a Liga Patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Última rodada, nosso time de valorização ganhou 4,79 cartoletas e o patrimônio acumulado no ano, 370,35. Time de valorização, rodada 34 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Léo Link, na verdade aí é o antinegativo, o goleiro de verdade é o Mikael do Atlético Paranaense, tá? Esquivel e João Pedro nas laterais, João Vítor e Gustavo Henrique na zaga. Escarpinha, Alex Santana e Veiga, capitão. E o Eric, né? Todos no meio de campo, aqui eu vou no 4-4-2. E no ataque, o Pavon e o Verrete. Técnico, Lucho. Custo do time, 82,79. E no banco estão o Mikael, que eu já citei, Caio Paulista, Beleze, Everton Araújo e o Cueixo, beleza? Pessoal, vocês já sabem, né? Mais um vídeo entregue aqui, mas aquele recado, ó. Não é pra chegar aqui no vídeo, copiar o time principal e ir embora, pessoal. Só copiar o time não ajuda vocês a evoluírem no cartola. Tomem os nomes que eu passei, vários em cada posição, né? Mas os principais, até isso que eu estudei, né? E considerei interessante. Tomem isso como base e montem o time de acordo com a estratégia de vocês. O que vocês precisam, o que vocês gostam de fazer aí ao montar o time pra esse fim de temporada. Beleza, pessoal? Então espero que ajude. Não esqueçam no fechamento de mercado, 10h59. Fechamento de mercado de manhã. Não esqueçam, beleza, pessoal? Desde já, boa sorte da rodada. Se cuidem bastante. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração pra todo mundo.